O Presidente da República e o Dormos Comandante Supremo das Forças Armadas, Francisco Butesluolo, participa em celebração aniversário falentil Badalhatunres Lima, Loronguanulo, Fulano Agosto, Semana, e a Quartel Zeral Fatoharadili, e a discurso se festado até te. Aniversário falentil, né? Fora não em baço em falentil ser nebe-se-mores, no povo Tomac, ato continuo a tutanmehi, no valor sira nebe-se-mores falentil ser nebe-se-mores, russiquela, baseiração tuir mai. Comandante Supremo das Forças Armadas, Russubasov em Sira, no darzeração fone, ato banate tuir, a su-mores falentil ser nebe-se-mores, no nebe-se-mores, no nebe-se-studa-macas, saima-tene, rodicunte noa-luta-ba-desenvolvimento nação Timor-Leste Nhan, e a futuro nebe-próspero. Tema celebração, loram falentil batina ainda, né? Macarro espírito falentil nhan, ao pronto, no decidido, ato servir interesse povo na nação nhan. Tema nem particularmente boluíta e da idac, ato reafirma a posição no reflexo, ba história lalauk falentil nhan, durante luta ba libertação nacional. Valor sira nebe-se-mores falentil, russi-kma-ita, macar servir honesto, ato corepo-e-da-ne, russi-mukit nyalaran. Falentil, tuir nyanaran-rasik, ateten, hari, non liberta itenerrain, russi-ocupação estrangeira. O objetivo político, ato manan-fono, a soru-invasor sira. Claro, a fase latua tinsimei, idanebe, idane, mai beliusi, sirvizu a moto, oitane o povo, saidu ni realidade. Tambanei, maki itadehan bebe, katak falentil, ma ke ikan, povo han esanbe. Ba soa vencira, ato labelebaru, kode aprende no brani, no banati tuirnafatin, saída maka a sua infalentil, sirahatudutia ona, tinarruano resingat nyalaran. Falentil, sirah, sacrifiki serne an total, ba patria, no agora soa vencira, imenia tempo, ato continuu hatutan sacrifício a sua infalentil, no estuda makas, ba dinas, no ajuda, malo, kode desenvolve, raidobe no Timor-Leste. Tamba imi soa vencira, makas, si saia a sua infalentil, ba desenvolvento Timor-Leste nyan. Ema nº 1, renação limos, russi bovetaranu, sirah, ato preserva a historia, nebelolos, ba zeração tuirmei, konaba sacrifício tómago, russi a sua en sirah, ba patria ida, nebe serra amores, patriotismo, no nacionalismo. Historia lolos, makas, si saia abut, no valor nebe metin, ba zeração, sirah, tuirmei. Honu ne, russi na fatim bagovar, no ato colabora, no haligo, dados susicombatentes. Organização resistência, no emahoto, atofo apoio, ba equipe, ca organização, sirah, anessan comitê orientador 25, comissão pesquisa, no elaboração, historia feto Timor, centro audiovisual, MaxTel, centro nacional, sega, arquivo, no museu da resistência, organização, se lutano, nebe, hau, resista, no haquere, que na da unistoria, conaba papel, organização, resistência, ca organização, juventude, cafeatonina, e a processo, luta, libertação nacional. Ba vetranos, no combatente, sirah, nebe, se imores, hau, apela, ato continuo, ato, li, na fatim, minia, historia, rassi, ba imini, on, famílias, sirah, ba povo, rolihatutan, ba geração, sirah, tu irmãi. História, da ne, teros, nian, histori, da matenia, maibena, konu, roiroismo, ita, voltsernia. História, nebe, tu ir, factos, makasei, fo, valor, rolos, va, sacrifício, toma, uzi, a sua, insira, ba pátria, dannebe, se imores, se imores, se imores, patriotismo, no nacionalismo, na baseração, sirah, tu ir, mai, ato, carmetem, valor e solidariedade, espírito, sacrifício, criatividade, no fó, antómago, bachó, no nação. Ex-guerreiro, nemox, apela, instituição, continuador, efe, friteli, ato, continua, carmetem, obra, falentil, notau, e a ação, nebe, concreta, e a vida militar, participa, em cerimónio, aniversário, ne, laos, maidet, russi, militar, Sira, maibê, participa, o seu líder, órgão soberano, Sira, ex-presidente da República, José Ramos Horta, veteranos, membro-governo, no Parlamento, na entidade, Sira-Celuc, Lolita Cabral, Tito Livio, de Yemen.